O bagulho aqui tá sério, ela conhece o meu macete Sabe que eu sou pior do que o canhão e o que o foguete Desse jeito Ah, me canela, ah, ah, me canela, ah, me canela, ah, ah, me canela Tá sarra na bunda dela, mete na bunda dela, pica na bunda dela Ah, me canela, ah, ah, me canela, ah, me canela, ah, me canela Ah, me canela, ah, me canela, ah, esse jeito que ela gosta Pra ela tu exagera O bagulho aqui tá sério, ela conhece o meu macete Sabe que eu sou pior do que o canhão e o que o foguete Desse jeito Ah, me canela, ah, ah, me canela, ah, me canela, ah, me canela, ah, ah, me canela Tá sarra na bunda dela, mete na bunda dela, pica na bunda dela Ah, me canela, ah, ah, me canela, ah, me canela, ah, me canela, ah, me canela, ah, esse jeito que ela gosta Pra ela tu exagera Canal fake Sou eu, porra, é o trem Me pica Tchau Tchau Abertura